Boa noite. Está no ar mais um programa Missão Educar. Nós estamos com uma missão hoje aqui que não é nada fácil. Mas eu creio que a linguagem que o professor Elcio usa é uma linguagem bastante simples. Vocês vão conseguir entender hoje os mistérios do universo. Como é que tudo começou, sei lá, se é que começou algum dia, se é que vai terminar algum dia. E nós estamos aqui com o professor Elcio. Eu vou ler um pouquinho só do mini-currículo dele, porque todo não dá. O professor Dr. Elcio Abdala é um físico teórico brasileiro com reconhecimento internacional e importante liderança na pesquisa da física teórica no Brasil. Com doutorado e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, é atualmente professor titular do Departamento de Física e Matemática da USP. Foi também pesquisador associado em Hamburgo, Copenhague, Trieste, CERN, laboratório de partículas, um dos mais conceituados laboratórios de partículas do mundo. E é a Fudan, em Xangai. Recebeu o prêmio, aqui vai ser difícil para mim pronunciar, mas é o ex-Koft, do Instituto Abdus Salan, Trieste, em 1992. É coordenador do projeto Bingo, Baroque, Acoustic Oscillation and Neutral Gas Observation, radiotelescópio, que ele vai falar sobre ele. Escreveu em coautoria com o Alberto Sal, o livro Cosmologia dos Mitos ao Centenário da Relatividade, publicado pela editora Bluscher. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao programa Missão Educar. E que tarefa árdua é essa agora, não? Você vai explicar para a gente o que é esse bingo, o que é esse estudo da matéria escura? Bom, nós, na verdade, começamos muito longe. De fato, eu posso dizer que isso é uma questão que foi levantada, sei lá, dois mil anos atrás, quando o homem olhou para o céu, viu estrelas, viu coisas tão maravilhosas, e começou a associar aqui e ali, com mitos, em primeiro lugar, depois com conhecimento. E esse interplay, essa ação à distância entre céu e terra, é que possibilitou, aqui na Terra, nós conhecermos mais sobre a física e, lá no céu, nós conhecermos mais sobre as nossas origens. E, professor, me diz, o projeto Bingo, gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o que é e por que foi escolhido o Brasil para receber esse radiotelescópio. Então, o projeto Bingo, ele visa informações sobre a evolução do universo e sobre a parte escura do universo. Na verdade, ele tem mais intenções, boas intenções, também, eu devo dizer. E é o seguinte, quando nós olhamos para o céu muito longínquo, alguns bilhões de anos-luz de distância, nós vemos gigantescas ondas, ondas de matéria que se formaram pela interação entre matéria e radiação. São ondas de 500 milhões de anos-luz, gigantescas. E, olhando para essas ondas de matéria, nós temos informação sobre aquela época do universo. Ora, o que nós podemos ver? Nós podemos ver muita coisa. Isso que nós vemos como matéria, isso que nós nos tocamos, é uma pequena parte do universo. De fato, a matéria mais pesada, carbono, oxigênio, ferro, etc., constitui apenas 0,03% do universo. Se nós juntarmos com hidrogênio e hélio, que são os elementos mais comuns, nós temos 5% do universo. O que nós podemos ver? O resto, não podemos ver. Aí você vai me perguntar, onde estão esses outros 95%? Bom, eles são o que a gente chama de setor escuro do universo. Eles são impossíveis de se ver. Por quê? Porque eles correspondem a alguma coisa do tipo um líquido transparente que não interage com a luz. Então, a luz passa em colume por eles. E daí que é a questão. Será que nós temos alguma estrutura ou é alguma coisa tão simples? Toda vez que nós procuramos na física por alguma coisa nova, nós vemos novas estruturas. Então, essa é a nossa meta, é ver a estrutura interna desse setor escuro, para saber se nós temos... O que temos lá? Será que temos alguma coisa escondida do outro lado do universo? Será que aqui na esquina temos algo escondido nesse setor escuro? Então, esse é o propósito número um do bingo. Há outros propósitos também. O projeto que olha para a distribuição exata de matéria do universo, com bastante precisão, ele pode também distinguir certas ondas de enorme energia que vem para nós, na faixa de rádio, das quais nós temos informação de 10 a 20, que até hoje puderam ser observadas. E as características do bingo é que nós podemos observar esses jatos muito energéticos a cada duas semanas, provavelmente. Então, isso também é um tipo de informação que virá do universo exterior e que vai nos dar a possibilidade de ver, provavelmente, um mundo novo de questões que nós nem sonhávamos em compreender. Agora, o Brasil foi escolhido, a região lá, o estado da Paraíba, foi escolhido por uma questão estratégica, melhor visibilidade? Também. Nós começamos há cerca de cinco ou seis anos essa discussão com o grupo de Manchester, onde nós fazíamos teoria, o grupo de Manchester fazia instrumentação, e chegamos à conclusão que olhar para o universo através de um processo que visasse olhar essas estruturas que eu acabei de explicar, era um bom processo. Então, nós tínhamos que encontrar um local com todas as características de limpeza, que é necessária, e que fosse acessível a todos nós. Então, nós primeiro buscamos locais no Uruguai, no Uruguai porque é um local com pouca população, então a sujeira vindo, sujeira entre aspas, a poluição eletromagnética vindo das pessoas, como isso aqui, celular, etc., seria menor. Na verdade, não conseguimos no Uruguai, viemos pelo Brasil afora, fomos a Santa Maria, fomos a Cachoeira Paulista, pensamos perto de Brasília, em alguns parques, mas todos eles tinham algum problema. Aí a poluição é alta, inclusive pelos aviões, os aviões, os transponders são um problema. E chegamos ao estado da Paraíba, onde temos, ao mesmo tempo, um local ótimo, com pouquíssima poluição, pouquíssima sujeira, uma universidade que nos ajudou muito, colegas que foram muito... A Universidade de Campina Grande. A Universidade de Campina Grande trouxe uma grande ajuda, uma grande contribuição para o projeto. E vai um abraço para o nosso pessoal lá de Campina Grande. Estamos falando com o professor Elcio aqui, o coordenador do projeto Bingo. Agora, professor, quando o senhor falou dessa sujeira que aparece, mas vai ter, porque com o desenvolver vai ter. E como é que vocês vão filtrar? E como é que vocês vão filtrar essa sujeira? Há técnicas para isso. Há técnicas. Na verdade, nós já temos que filtrar muita coisa, tem muito ruído. Na verdade, essa sujeira, ela tecnicamente deveria chamar de ruído. Esse ruído de fundo, ele tem várias origens. Tem origem na própria eletrônica, que é usada para... O próprio equipamento que vai ser usado lá. O equipamento já faz um ruído. Se tiver alguém por perto que está cozinhando alguma coisa, tem um ruído do micro-ondas, por exemplo. Por exemplo, a primeira vez que detetaram esses jatos que eu mencionei, muito energéticos, as pessoas pensaram, puxa, será que alguém ligou algum forno no micro-ondas aqui perto e deu um sinal esquisito? Isso eles chegaram a pensar. Aí pensaram, será que é do outro lado do planeta? Será que é do outro lado da galáxia? Depois foi visto que é uma informação que vem de muito longe. Mas isso nós temos que levar em conta. Isso é objeto de pesquisa. O ruído também é um objeto de pesquisa, que, aliás, tem aplicações até fora do ambiente da física teórica ou da cosmologia. Estudar ruídos é uma questão importante em física e em matemática. E há um grupo dentro do Bingo que faz esse estudo e que precisa canalizar a informação desejável, retirando os ruídos. Para ficar o que tem que ser pesquisado. Bom, professor, nós vamos continuar. Eu gostaria de mostrar aqui primeiro, para o pessoal dar uma pegada aqui na câmera. O Bingo, você está dizendo aqui, eu acho assim, a nova janela de 21 centímetros para a exploração do universo, universo escuro e outras questões astrofísica. Explica para nós a janela de 21 centímetros. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo que nós conseguimos ver. Então, tem a parte escura que é muito abundante. Agora, daquilo que nós conseguimos observar diretamente, o hidrogênio é o mais abundante. E nós temos a seguinte sorte. O hidrogênio tem dois estados, lá embaixo, nos quais o elétron pode estar, que ele emite uma pequena radiação, uma pequena luz na faixa do rádio. Ele raramente emite, então ele tem uma vida muito longa, e ele vai emitindo isso aos poucos, muito devagarzinho. E essa radiação, ela tem um comprimento de onda de 21 centímetros. Isso que nós chamamos, tecnicamente, essa janela de 21 centímetros. Isso corresponde a cerca de 1.600 MHz, e é uma faixa de frequência que nós temos muita ação humana. 950 MHz é a frequência do celular, 1.100 MHz é a frequência de transponders de avião. Então, essa é a janela de 21 centímetros que nós vamos olhar. E nós vamos observar o quê? Essas ondas, que são as oscilações acústicas de Baryons, que é o B do bingo, é de Baryon, e que nos informará sobre as características internas desse setor escuro, que é uma observação bastante detalhada e bastante técnica, e outros objetos astrofísicos. Então, principalmente, as radiações, os jatos muito energéticos que vêm do espaço interior, que nós não conhecemos. Além de outras questões mais técnicas sobre estrutura da galáxia, de outros objetos mais perto de nós. O senhor comentou, nós estávamos conversando, batendo papo aqui, e você me disse que essa onda, a onda branca, a onda clara, é ela, então, que permite observar no escuro, mais ou menos fazendo uma analogia, está tudo escuro, aparece essa janela de 21 centímetros? É, porque a matéria escura, realmente, a gente não consegue observar. Ela é fugiria para nós. Nós não temos os meios ainda de ver diretamente o que é essa parte escura. Então, nós temos que usar um truque. A matéria escura, ela também atrai. Então, ela atrai em volta dela, existe hidrogênio, existe hélio. E o que nós vamos captar? Vamos captar a luz emitida pelo hidrogênio. Então, ele tem uma luz própria, que é essa emissão de onda de 21 centímetros, ele emite essa luz própria, e quando ele emite essa luz, a gente já deduz que ali tem mais matéria, portanto, tem mais matéria escura. E, com isso, com essa informação, nós somos capazes de mapear a estrutura destas ondas gigantescas que se formaram no início do universo. Mas o professor falou assim que ali pode ter mais ou menos matéria escura. Essa matéria escura, a distribuição dela não é igual, homogênea? Ou ela pode aparecer mais concentrada? Não, ela forma estruturas também. Na verdade, é importante que ela forme estruturas, porque ela tem atração gravitacional. Então, a lei de Newton vale para a matéria escura. Para a energia escura é um pouquinho diferente. Na verdade, a energia escura é menos conhecida ainda. Nós temos algumas teorias sobre a parte escura, mas a matéria escura é um pouco mais maleável no sentido de termos como tratá-la com uma teoria física. E nós sabemos que ela forma estrutura, é importante que ela forme estrutura, e, indiretamente, através da observação das estruturas do universo, a gente sabe mais ou menos onde ela está. Então, por exemplo, as galáxias têm uma distribuição no entorno da galáxia. Uma distribuição que cai ali do centro para fora. Existe uma distribuição de matéria escura, apesar de não termos visto diretamente, pelo que as estrelas evolvem em torno, no seu movimento de revolução em torno da galáxia, nós podemos deduzir a quantidade de matéria escura. Na verdade, esta observação foi a primeira que foi concebida para se deduzir o que é o setor escuro. Ela já foi, pelo menos, conjeturada por um físico, um astrônomo suíço, em 1937. Dali, claro que naquela época não se sabia quase nada. Então, essa conjetura ficou simplesmente como uma conjetura, por mais de 60 anos. E só no final do século é que realmente nós podemos deduzir, sempre através das observações de rádio do espaço exterior, vindas dos confins do universo, nós podemos deduzir de modo indireto quanto nós temos de matéria escura, quanto nós temos de energia escura, e qual é a quantidade, que são 5% do restante que somos nós. Por acaso, os gregos não chegaram a cogitar dessa matéria escura quando eles chamaram de éter? Será que eles já não estavam... Porque é muito interessante o avanço daquela filosofia, que a tudo eles se dirigiram de uma forma, pelo menos se não totalmente clara, como você está explicando aqui, mas houve uma tentativa de dizer olha, tem uma matéria aqui que a gente não identifica muito bem. Porque os quatro elementos são identificados. Os gregos foram muito inteligentes. É claro que, em termos físicos, nós evoluímos muito. Em termos das ideias, evoluímos muito. Dos quatro elementos para a descrição da matéria, há uma longa evolução. Eles chamavam os céus de quintessência. Quintessência, nós também damos esse nome para a energia escura, uma certa forma de energia escura, nós falamos em quintessência. Não é? É. Porque eles falavam... São os quatro elementos, e o quinto elemento seria o éter, que seria essa quinta essência. Claro que a descrição detalhada é muito diferente. Vamos, eu sei. Bom, primeiro porque toda a tecnologia que nós temos hoje de observação. Agora, professor, a gente falando em missão educar, nossa missão é educar, é esclarecer as pessoas, eu fiquei pensando também, o que esse radiotelescópio vai gerar em termos de conteúdos, não só para as universidades, que, é claro, nesse sentido vai gerar bastante, mas também eu andei lendo que parece que o Bingo prevê a visitação de escolas, de instituições para conhecer o projeto. Isso já estaria, obviamente, envolvendo a educação no seu sentido mais amplo. Sim. A própria FAPESP, que nos está apoiando enormemente, a maior parte do projeto apoiada pela FAPESP, ela requer que nós façamos um projeto de divulgação. E, de fato, o nosso projeto de divulgação está muito evoluído. Nós temos filmes, sites, temos o projeto de um livro. Temos em mente que um dos nossos principais trabalhos aqui é educar, e educar cientificamente. Então, nós pretendemos, com o Bingo, ter uma maneira de nos comunicarmos com a população em geral, de tal modo que eles possam ver como nós retiramos ideias de questões que estão ligadas à observação. E como dessa conexão entre observação, ciência, sai também a técnica e saem coisas de utilidade pública. Então, essa relação é muito importante para nós termos uma cultura científica. A cultura científica, de fato, é a base da civilização moderna. Eu costumo dizer que, hoje, qualquer um de nós vive melhor do que Luiz XIV. Ah, claro. Luiz XIV, a filha dele morreu de varíola. Hoje nós não temos esse tipo de problema. Hoje vivemos mais e melhor. Agora, vivemos mais e melhor, eu diria que exclusivamente pelo desenvolvimento técnico-científico. O desenvolvimento técnico-científico, ele tem um papel de fazer a ciência para o futuro, de fazer a técnica para os próximos anos e de fazer a educação já. Inclusive, assim, viabilizando para as pessoas perceberem que um projeto dessa magnitude também traz resultados, traz benefícios para a sociedade local, por exemplo, para a cidade que está localizado o Bingo, que nós vamos mostrar agora, que eu quero que você comente as fotos. Aí você vai comentando. Esse, basicamente, o projeto original do Bingo era para ele ser colocado em uma mina de ouro abandonada no Uruguai. Os dois espelhos estão dentro e aquela parte azul em cima corresponde às cornetas que captam a radiação. O desenho é um pouquinho diferente de hoje, mas a ideia é a mesma. Esses são os locais na Paraíba, Cidade Aguiar, Cidade Aguiar, que é o município onde estará localizado o projeto. Na verdade, ele vai estar localizado a alguns quilômetros do centro da Cidade Aguiar. Pode mudar, Mar. Aí nós temos Campina Grande. Campina Grande é uma universidade muito importante. E, apesar de estar distante do Bingo, a Universidade de Campina Grande tem vários campi. E dois deles são perto do projeto Bingo, Campo de Cajazeiras e o Campo de Souza. Ah, de Souza? Que ficam a poucas dezenas de quilômetros do local. Pode mudar, Mar. Aí realmente é o núcleozinho, uma cidadezinha muito pequena, que vai gerar uma série de conforto e vai trazer também para as cidades. É, vai trazer desenvolvimento e principalmente um desenvolvimento cultural bastante grande. Cultural e turístico, porque o pessoal vai vir conhecer também. Essa é uma imagem do buraco negro. O Interestelar, o filme Interestelar, tinha essa imagem. Ela é realista, porque foi feita por físicos. Um buraco negro. Na verdade, no início, se pensava que buracos negros fossem a base da matéria escura. Eles não são. Eles podem ser formados também por matéria escura. Eles se formam usualmente. As galáxias ativas sempre têm um buraco negro em seu centro. E eles são um motivo de muito movimento por ali. Então, essa é uma imagem bastante realista. Há filmes na internet sobre a queda de um objeto no buraco negro. Então, mas aí fala que não escapa nem a luz. A luz é a velocidade de 300 milhões. Nada? Nada escapa. E se não escapa, vai para onde? Bom, isso é uma outra conversa. Fica ali dentro. Fica ali dentro. Pois é, fica ali dentro. Poxa vida, é interessante. Esse é o Observatório Chime, no Canadá. Que também é quase um concorrente do bingo. Mas vai trabalhar em uma frequência um pouquinho diferente. Está certo. O próximo? Esse aí é um... Esse é o Fast, na China. Nossa, é grande esse espelho, não é? 500 metros. 500 metros. A do bingo, qual vai ser a medida dos espelhos? São dois espelhos de 40 a 45 metros. Nossa. Esse é um radiotelescópio genérico. Esse tem movimento, não é? O bingo não vai ter movimento. Aquela parte à direita, ela corresponde ao reposicionamento do telescópio, de acordo com as necessidades da física. O bingo, ele vai girar com o movimento da Terra. Então, ele vai pegar uma faixa de aproximadamente 15 a 20 graus do céu. Ele fica fixo, os dois espelhos ficam fixos. Ficam fixos, captando. Porque também, se a energia escura está em todo quanto é lugar, não precisa girar. Então, basta olhar para uma faixa, não é? Basta uma faixa e vai pegar toda a questão do universo aí. Professor, vou tocar num assunto aí, não sei se foge muito, mas você começou a falar lá no começo. Eu fiquei meio curioso. Quase que você deu a faixa, dizendo assim, a régua do nascimento do universo e veio caminhando, está certo? E aí, eu pergunto para você, isso, a ciência já estudou o início, não é? A evolução do universo é razoavelmente conhecida. Então, nós sabemos que o universo, ele se iniciou com o chamado Big Bang, a grande explosão, que é uma explosão sui gênesis. É uma explosão que não é que se dá num certo ponto e se expande como a explosão de uma bomba. Mas é uma explosão através da qual todo o espaço se expande ao mesmo tempo. Interessante. Então, estava tudo concentrado, explodiu o universo. No início, eram temperaturas altíssimas, infinitamente altas. Conforme ele foi, ainda não congelando, mas conforme ele foi se resfriando, as diferentes interações foram aparecendo. Então, em primeiro lugar, apareceu a matéria e não a antimatéria. Então, aquilo que nós somos formados, que é de matéria, sobrou no universo e a antimatéria desapareceu. Aí, depois, nós tivemos a formação, um pouco mais adiante, na verdade, alguns minutos mais adiante, nós tivemos a formação dos elementos básicos, como eu falei, do hidrogênio e do hélio. Felizmente, os outros não se formaram, porque se eles tivessem se formados tão cedo, o mundo iria simplesmente se aglutinar e não haveríamos... as nossas vidas não seriam possíveis. Isso foi um milagre da natureza, porque a diferença de massa entre próton e nêutron foi muito bem escolhida para que isso acontecesse. Aí, o mundo continuou evoluindo, o universo continuou evoluindo, se mostraram as outras interações. O eletromagnetismo, ele dava a interação básica entre elétron e próton durante os primeiros 380 mil anos. Então, os primeiros 380 mil anos, o universo era opaco. Por quê? Porque a luz batia em um monte de lugar ali em volta antes de chegar no próximo. Então, ela se dissipava, você não tinha informação luminosa nenhuma. Por isso, ele era opaco. Aí, depois de 380 mil anos, com o congelamento das estruturas, a temperatura foi ficando bem menor, aí a luz começou a ficar livre. E, quando nós observamos essa parede, que é esse local muito distante, 15 bilhões de anos de luz de distância, nós vemos dessa parede vindo as informações que vieram, que sobraram do início do universo. Então, isso nós chamamos de radiação cósmica de fundo, que é a base de todo o nosso projeto. O nosso projeto também está olhando por uma radiação de fundo de micrófono. De lá do começo. Lá do começo. O bingo, ele vai observar um pouco depois, que já não de 15 bilhões de anos, mas de 5 bilhões de anos. Aí, poderíamos não tirar a conclusão, mas de conjecturar, por exemplo, que inicialmente a coisa se deu, essa explosão generalizada pela matéria escura ou não? Bom, qual fosse o motor dessa explosão, isso nós não conhecemos, nós sabemos descrevê-lo. De fato, isso é bem descrito pelas equações de Einstein. Então, nós olhamos assim e conseguimos descrever. A matéria escura e a energia escura, elas fizeram parte dessa evolução, mas nós não temos ainda informação suficiente de qual tivesse sido o papel desses objetos lá no início. Inclusive, não sabemos o que e se alguma coisa vai ter gerado esse Big Bang. É isso que eu ia lhe perguntar, eu ia dar uma de criança curiosa. O próximo passo seria entender como é que a gravitação pode ser quantizada para descrever essa singularidade. Isso não sabemos ainda. Há muitas conjeturas, mas ainda não sabemos. Porque eu queria perguntar para você, mas se daí deu Big Bang, quem que acionou aquele negócio? Aí depois que... Aí a coisa vai... Mas essa é a busca do homem. É a busca do que ele ia compreender. Você sabe o que o Santo Agostinho dizia, né? Antes do tempo, não havia tempo. É. E Deus nos fome, disse, nos esquecemos. Também falava disso, né? Mas aí... Se eu não me engano, tem uma imagem... O Lucas, tem uma imagem aí dos cones que ele me apresentou? Achei interessante. É esse daí, comenta. Essas são as cornetas. Essas cornetas, quantas? São 50 dessas cornetas, aproximadamente. Depende de certos detalhes técnicos. Ela que vai captar? Ela que vai captar o... Aquela parte grande, embaixo, vai ficar apontando para os espelhos. Os espelhos vão mandar a informação para elas. Elas captam, levam para a parte pequena. E nessa parte pequena, existe depois uma eletrônica que vai digitalizar as informações. Então, mas são quantos desses aí? Entre 40 e 50, nós não temos certeza ainda, porque depende de várias questões técnicas. Internamente ele é espelhado ou não? Internamente são ranhuras circulares que são desenhadas exatamente para ter a informação dos vários comprimentos de onda. Agora eu quero que o senhor explique para a gente esse gráfico. Como está dividida a energia do universo? A pizza está ali do lado esquerdo e embaixo, mais escuro, é a quantidade de energia escura, 70%. Depois, a quantidade de matéria escura, 25%, aproximadamente. Depois, a quantidade de hidrogênio e gases, hidrogênio e hélio, livres do universo. São extensas massas de gás que estão no espaço intergaláctico. São aproximadamente 4%. Depois, nós temos as estrelas, que correspondem a qualquer coisa, um pouco menos de 1% da massa do universo. Nós temos os neutrinos, que são também, de fato, os neutrinos são também escuros. Aquele azul clarinho lá, meio esverdeado, é o neutrino? É o penúltimo ali, indo de baixo para cima. É, então o penúltimo. O antepenúltimo é as estrelas. São as estrelas. E os neutrinos aí dão quanto por cento? Neutrino, acho que são 0,3%, se não me engano. E depois, os elementos, o que nós chamamos de elementos pesados, que são carbono, oxigênio, ferro, etc. Esse é só 0,03%. Então, quer dizer que o bingo vai trabalhar com aqueles 70%, mais os outros 25%. Ele espera compreender, né? Olhando para esses gases. Então, o bingo vai olhar, de fato, e tirar a informação dos gases desses 4%. E esses gases é que vão dizer qual é a distribuição dos outros 25%. Os 70% são mais complicados. Isso depende da teoria. Porque tem teorias para explicar os 70%, por exemplo? Tem várias. Na verdade, para todos eles tem várias. A gente quer saber qual delas está correta para poder dar um passo adiante. A teoria das cordas não tem nada a ver com esse 21 centímetro. Não, não. A teoria das cordas seria para... Basicamente, seria para explicar o Big Bang. Ah, tá. O que é o Big Bang. A teoria das cordas é o Big Bang. Tá certo. Professor, falando em bingo, que não é o nosso bingo convencional, mas também até cheio de jogar as coisas, o que vai acertar lá na frente. Eu queria que você falasse de como é que surgiu, como é que está sendo financiado esse projeto. Quem está envolvido? Quais os países que estão envolvidos nessa construção desse radiotelescópio? Bom, certamente, buscar dinheiro para essas coisas é uma hipopeia. Esperamos agora, com o nosso ministro da Tecnologia, que foi um astronauta, que é um cara totalmente culto, que as coisas melhorem. Esperamos, né? Esperamos. Todos nós esperamos. De fato, a FAPESP tem sido a grande financiadora de projetos do Estado de São Paulo. Acho que a FAPESP foi realmente o melhor passo que a política paulista inventou para financiar a pesquisa. Não há nada parecido com a FAPESP no Brasil, nem no governo federal, ainda hoje. Vamos ver no futuro. A FAPESP, eu apresentei um projeto da FAPESP. Na verdade, eu já tinha buscado outras fontes, não havia conseguido. Apresentei o projeto da FAPESP. Houve várias rodadas de discussões com referis, com assessores ad hoc. E a FAPESP deu aproximadamente 60%, 70% daquilo que seria necessário para o projeto como um todo. Há outros pedidos similares. Na verdade, é uma colaboração. Hoje, Brasil, Reino Unido, França, África do Sul, Suíça e China. A China já está comprando... O Uruguai entrou também, não? O Uruguai entrou no início, mas agora não está. A China está fazendo um papel muito importante, está trazendo recursos. Nós estamos, na verdade, fazendo várias aquisições dos chineses. Nós temos, por enquanto, uma pequena contribuição dos europeus, mas que há ainda uma discussão do quanto eles vão colocar no projeto ou não. E, na África do Sul, nós estamos colocando propostas para os BRICS. Ah, dos BRICS lá. Temos também recursos que vêm através da Paraíba do governo federal e que esperamos estejam concretizados até o início do ano. Com isso, temos todos os recursos necessários para efetuar o projeto de uma maneira satisfatória. E está previsto para início de... Ou vocês já estão fazendo algumas prévias? Bom, temos as cornetas, temos dois terços do trabalho para os receptores, que é uma eletrônica complicada. Estamos trabalhando ativamente na eliminação dos ruídos e a construção do arcabouço, ela deve se iniciar no próximo ano. Na verdade, isso nós esperamos para ter certeza de certas verbas, que seriam exatamente direcionadas à construção. Começaremos a construção entre janeiro e fevereiro. Com a construção serão construídas, aos poucos, as cornetas, porque elas demoram, elas podem ser construídas no máximo... Quem é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que vai construir? É, em colaboração com uma indústria local em São José dos Campos, que é especializada em... Ou seja, então é um produto brasileiro. Na verdade, o projeto das cornetas é um projeto interessante, porque no início elas impossibilitavam, se elas fossem usinadas, elas impossibilitariam por conta do preço, elas custariam quase um milhão cada uma. De magia. E havia um projeto dos ingleses no início, esse projeto não deu certo. E aí os colegas do INPE pensaram e produziram uma corneta razoavelmente barata, cento e poucos mil reais. Nossa! Então, de fato, esse é um projeto genuinamente brasileiro, nacional. Que ótimo! Agora, professor, mais uma coisa. Alex Wunscher e o técnico do INPE, o Reitano, foram eles que, de fato, trouxeram isso à realidade. Mas eu estava vendo lá também, no projeto, que tem a participação não só da Universidade da Paraíba, mas também alguma coisa aqui envolvendo a USP, o Instituto? Bom, na USP, nós temos um grupo que está se dedicando a fazer principalmente a teoria e eliminação de ruídos. Nós temos uma engenheira e vários postdocs que estão trabalhando. Nós temos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós temos também um grupo, são dois professores. Aliás, na USP teremos mais um professor que foi recentemente contratado. No INPE também temos dois professores e vários técnicos. Também temos dois engenheiros lá, trabalhando só, ou quase só no projeto. Ok, professor, você vê, nós estamos meio que já no fim do programa. Você passou rápido. O universo é tão amplo que a gente vai se entrando na massa, entrando na energia escura. Agora, eu gostaria que o senhor desse as suas considerações finais da seguinte forma, que você passe para o nosso público telespectadores, uma perspectiva do que isso possa, claro, que é tudo especulação, que isso possa trazer de recursos para o Brasil, para os nossos jovens, para pensar em uma educação de qualidade, nesse sentido. Claro que é uma linguagem que o senhor usou aqui, achei que foi muito oportuno, foi uma linguagem bastante simples, científica, porém objetiva, dentro dos moldes do que a gente esperava que acontecesse. Então, deixa eu dar o seu recado aí para... Bom, eu diria o seguinte, em 1943, Henry Luce escreveu um artigo na revista Life, dizendo que este, naquela época, seria o século americano, o século da ciência e dos grandes negócios. De fato, o alavancamento dos Estados Unidos se deu com base na ciência. Os americanos colocaram todo o esforço dentro da ciência. Eu gostaria que o século XXI fosse também o século da ciência para o Brasil, que fosse alavancar o nosso desenvolvimento. A ciência, ela pode, e ela faz isso, trazer riquezas e trazer avanços tecnológicos e progresso material, além de um progresso espiritual, um progresso cultural, sem limites. Nós não somos os únicos a fazer isso. Eu acho que nós temos que nos juntar a outras pessoas, dentro da física, fora da física, dentro das ciências, e que isso seja uma das sementes de alavancar esse desenvolvimento, alavancar o conhecimento e o desenvolvimento local lá na Paraíba, o desenvolvimento também cultural aqui na Universidade de São Paulo, técnico, no INPE, na Universidade de Campina Grande, e que, conforme esse desenvolvimento científico vai se alargando, ele vai naturalmente, como numa panela em que fervemos leite, ele vai se expandindo e vai jogando para fora. Só que a panela joga leite para o fogo, não é? E aí não vamos jogar matéria escura. Nós vamos jogar conhecimento para a sociedade. Esta é a ideia que eu aprecio muito e que eu acho que nós podemos desenvolver com algum esforço. Ok. Muito obrigado. Falamos aqui com o professor Elcio Abdalla, que é doutor em Física pela USP, e acabamos de ver aqui um relato extremamente pedagógico, de uma forma bem clara, e só bastaríamos dizer o seguinte, caramba, será que a matéria escura seria a fonte de tudo? Por que não dizer o acacho? Por que não dizer de Deus, supostamente, qualquer coisa? Porque tudo tem que ter um início, não é? E aí, professor, eu quero dedicar a você a essa frase do professor Henrique José de Souza, que o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ele ama. E você demonstra que está uma pessoa muito envolvida, que você ama aquilo que você faz. Você falou com tanta empolgação que o tempo passou muito rápido. A gente precisa arrumar uma outra forma. O Hélio está tentando ver se ele vai pegar um dia do mês, numa segunda-feira, para estar trazendo os pesquisadores. E uma vontade minha também seria trazer alguém para falar aqui, por exemplo, sobre o Big Bang, e falarmos um pouco sobre a questão do buraco negro. Esses enigmas que envolvem o universo, mas que, de uma certa forma, como você disse, estão trazendo resultados. E esse resultado se espalhe do Brasil para o mundo. Agradeço a sua presença aqui e fica a oportunidade de voltar aqui uma outra vez para a gente discutir esse assunto. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui.